que eu faço questão de trazer aqui, porque é um dever meu enquanto mulher, enquanto mãe, falar de autoestima. Eu sempre falo. Agora, autoestima e cirurgia plástica, acho que talvez você nem parou pra pensar. Você sabe qual que é a relação entre as duas e o bem-estar que ela pode causar? Fazer uma cirurgia plástica, gente, se você ainda não fez, é bem provável que você já tá pensando em algum momento pra realizar, né? Em algum momento você quer realizar a tua cirurgia, esse tão esperado momento seu. Eu sei que tem coisas aí no teu corpo, alguma coisa que não tá do jeito que você quer, que não tá do teu agrado, e aí a autoestima fica baixa estima. É, e é comum que nesses casos fiquem até surgindo dúvidas, né? Ah, poxa, a relação entre a autoestima e a cirurgia plástica, de fato, como as duas podem trabalhar juntas e andar juntas? A resposta você vai encontrar nesse conteúdo agora, que a gente preparou pra vocês com muito carinho. O nosso tema é a presença, né? Será sobre a cirurgia plástica e também sobre esse momento de encontro com a sua autoestima. E o meu convidado, a presença dele hoje aqui no meu programa pela primeira vez, ele que já é um amigo meu de longa data, ele que é cirurgião plástico, Denis Bataglini. Seja bem-vindo, doutor. Satisfação tê-lo aqui, meu querido. Que bom que saudade. Sente-se aqui. Esse é um assunto do qual você domina, já trabalha na área de cirurgia há quanto tempo, doutor Denis, já? Agora já estou indo pra nove anos na cirurgia plástica. Nossa, já? Nossa, quando eu te conheci, faz uns sete, oito anos, sete, seis, sete anos, né? E você tava começando e assim, você sempre fala, Ju, que o meu ponto principal, claro, que é edificar as mulheres, deixarem elas e os homens bonitos também, mas é a autoestima que é o teu ponto forte. Você se preocupa com isso, certo? Com certeza, Ju. O que a gente consegue ver muito no dia a dia é a qualidade de vida que a pessoa tem, a melhoria dessa qualidade de vida. O que a cirurgia plástica consegue trazer na vida dela e principalmente na autoestima. Por quê? Porque isso melhora a relação com as outras pessoas ao redor dela. Porque quando a pessoa tá bem com ela mesma, isso facilita, ela exala isso, ela exala a autoestima. O mundo percebe que ela tá bem com ela mesma, né? Que ela tá encarando as dificuldades do dia com mais, sei lá, com mais liberdade, com menos rancor, não sei, parece que isso é inacreditável. Confiança, Ju. Confiança. Eu vou usar a palavra confiança. A pessoa, ela fica confiante. É. Eu digo, às vezes a gente olha uma mulher andando na rua, parece que ela tá mais bonita do que ela é. Por quê? Porque ela tá confiante, ela tá com uma roupa bonita, ela tá se sentindo feliz com ela. Exatamente. Então, isso todos ao redor percebem. E aquela mulher pequena, quando você vê que ela tá assim, você já pensa que ela já tá entristecida, que ela já tá, né? Então, imagina, a nossa relação hoje, hoje aqui, o nosso intuito é falar pra vocês sobre a autoestima e falar também, olha, é olhar pra uma mulher linda dessa que tá do nosso lado e ela se amar, olhar os defeitos dela também, encarar, olha, eu preciso me amar. Agora, quando você faz uma cirurgia plástica e faz, e corrige aquelas imperfeições que te incomodavam, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, vamos compartilhar, produção? Vamos começar o nosso assunto aqui? Pode vir de tela entre eu e Denis aqui. Nosso assunto de hoje é justamente esse, autoestima e cirurgia plástica. E a próxima tela já entra com uma pergunta, doutor. Eu fiz essa pergunta no comecinho e eu estendo ela a você. A relação direta entre a autoestima e a cirurgia plástica. Você descobriu a importância disso desde o seu começo, desde o comecinho, enquanto o doutor fazia a sua cirurgia, lá no começo, lá no passado? Sim, a gente vai percebendo muito, né? Principalmente com mulheres que já tiveram filhos, como você disse, que às vezes vê uma transformação muito grande do corpo. É, é. A barriga fica flácida, a mama cai. E isso daí, às vezes, é uma mudança que a mulher não tava esperando. E quando ela se vê dessa forma, ela quer melhorar muito rápido. Com certeza. Ela procura cirurgia plástica na maioria das vezes. E o benefício que eu vejo na vida dessas pessoas é muito grande. Porque em alguns casos, eu já vi mulheres me falarem que têm vergonha de tirar a roupa na frente do marido, não conseguem usar um biquíni. Você imagina como que a pessoa vive dessa forma? Sim, eu imagino. E aí depois você vê a alegria dessa pessoa. Depois que ela fez a cirurgia, ela já volta com uma roupa mais bonita, ela já chega na clínica. Com um decote que não usava. Exatamente, um decote que não usava, toda maquiada. Então você percebe que a pessoa se reencontrou. Que lindo, eu já tô arrepiada aqui. Exatamente. Então isso faz o quê? Restaura o casamento, melhora o casamento, porque com certeza isso tava prejudicando. Melhora a sua relação no trabalho, isso faz com que ela fique confiante. Então ela faz com que o seu trabalho melhore as pessoas ao redor. Então eu falo, melhora ela, mas é todo o seu redor, todo o seu relacionamento. E a gente vai falar dos ganhos, tá? Pra você, vamos falar sobre quatro ganhos da cirurgia plástica pra melhorar aí a sua qualidade de vida, tá? Eu fiz, eu falei pro doutor, vou tomar a liberdade, doutor, de colocar o que eu acredito ser importante. Sim, claro. Porque eu tenho redução de mama, eu tinha, não sei se eu contei pro pessoal de casa, mas é rapidinho. Eu tive 98 quilos na minha adolescência. Eu tinha 54 de seio. E aí era muita dor nas minhas costas. Então eu passei por três reduções. Mamo, mamo... Mamo, plástica redutora? É, três vezes. E na última eu coloquei a prótese de silicone. Sim. Então assim, e fui engravidando, engravidando em todas elas. E sempre consegui amamentar todos eles. Então assim, sou muito grata ao meu corpo também. E hoje eu tô com o tamanho dos seios que eu desejava. Então assim, sim, eu fico muito mais feliz e confiante. Ouso aqui colocando cropped pra vocês aí de casa, que todo mundo quer copiar o meu estilo. E eu falei, use e abusa, porque hoje me sinto liberta de poder ter o corpo que eu quero. E aí já entra. É uma sensação aqui, ó, de bem-estar tremendo, doutor. Que eu sinto esse nosso primeiro gancho. Exatamente. É esse bem-estar que você falou. Você é cientista, que a pessoa tá bem. Ela exala esse bem-estar. Então essa sensação a gente percebe no dia a dia mesmo. Meu Deus, é maravilhoso. É muito maravilhoso isso. Então você vê, eu não tava feliz com o meu corpo. Mudei. E hoje eu tenho uma sensação de bem-estar tremendo com esse corpo. Mesmo com quatro filhos, com 40 anos de idade, tô muito contente. Uma outra coisa que eu percebi também, aumentou minha confiança e minha segurança. A gente falou, ó, esse é o número dois. Confiança e segurança. Como eu te disse, você fica mais seguro das suas decisões. Tudo que você vai tomar, você tá mais confiante. A chance de dar certo aumenta muito, né? Exato. E eu lembro que eu percebia muito que as pessoas, eles olhavam pra mim e olhavam pra baixo. Eu já falei, já estão olhando pro tamanho do meu seio. Já me incomodava aquilo. Me sentia muito refém daquele olhar, entendeu? Mas Ju, isso é uma coisa que eu percebo. Às vezes as pessoas não estão olhando pro seu seio, mas aquilo é uma coisa que te incomoda tanto, que pra você, se alguém olhar perto da sua região do seio, você vai achar que tá olhando pro seu seio, porque na verdade tá dentro de você. Olha, eu nem tinha pensado nisso. Então, é isso que eu percebo. Então, as pessoas, elas sentem aquilo e acham que todo mundo vê, mas muitas vezes as pessoas não vêem. Mas é uma coisa que incomoda tanto ela, que qualquer coisa vai remeter aquilo. Que aqui vai ser o centro das atenções? Ou aqui? Ou aqui, exatamente. E aí, quando ela busca cirurgia plástica como forma de melhorar isso, ela vai readquirir essa confiança. Nossa, que maravilhoso. Terceira, é a satisfação com o seu corpo. Não tem nada melhor do que você usar aquele biquininho, da qual você não usava há muito tempo. Ou se escondia atrás de uma roupa, né, doutor? Com o cropped, tem gente que espreme o seio, espreme barriga e vive dentro de uma cinta apertada, só que isso nunca vai melhorar, porque a gordurinha vai estar ali agora. Ela fez uma cirurgia. Tá, tá, tá. Vai ficar bonitona, né, doutor? Com certeza. Aí não tem como. Você sabe que você deu o exemplo da mama, e isso é uma coisa bem comum da gente ver no dia a dia também. A mama muito grande incomoda muito as mulheres. Sim. Exatamente por causa disso. Além do peso, que pesa a mama, então isso aí é um peso que você carrega. Eu falo, dificulta você fazer uma atividade física. E sua, tudo aqui embaixo. É, às vezes tem pessoas que chegam a fazer assadura embaixo. Queima aqui, doutor, porque usa a valsa larga. Então, assim... Faz aquele buraquinho aqui, né? Aqui, ó. Eu tenho até hoje esse buraco, porque durante a minha vida toda, né? Eu tive até... Até, então foi melhorando, mas eu tenho. Sim, sim. Entendeu? Mas muito comum, Ju, eu ouvir o quê? Doutor, eu não consigo colocar o biquíni que eu quero. Eu preciso colocar um biquíni, e às vezes eu nem coloco o biquíni, porque a mama fica saindo pela lateral. Aqui, é. Às vezes eu vou comprar um sutiã, não dar o sutiã que eu quero. Às vezes eu preciso colocar um top, mais um sutiã, o sutiã e um top. Às vezes tem que mandar fazer. E, assim, uma coisa que às vezes a gente parece que é banal, mas não é. Eu vejo como isso incomoda e interfere na vida da mulher. É, exato. Depois que ela reduz a mama, esse ganho é tão grande que é como você falou, você se liberta. Então, assim, você tira aquele peso, você passa a fazer uma atividade física, você passa a se cuidar, passa a colocar uma roupa que você quer. Isso é legal, porque até me dá a deixa da vontade de se cuidar, que isso é o nosso quarto tópico, só que muita gente só aposta na cirurgia e para. Para tudo, não faz mais nada, não corre, não anda, não cai nada. Isso vive refém da cirurgia plástica. O doutor falou, a minha parte eu vou fazer. Com certeza. Você, quando voltar pra sua casa, tem que fazer a sua. Sim. Senão vai voltar todos os demônios que ela tinha do corpo dela. Ela volta, né, doutor? Sim, com certeza. Entendeu? Eu gosto de falar, tem um amigo meu que falava, nós vamos te dar uma carona para um caminho bom. Então, nós vamos mudar o seu corpo para você se reaceitar, melhorar a sua autoestima, mas aí você vai ter que criar a rota. Então, voltar a fazer atividade física ou continuar fazendo, cuidar da alimentação, tudo isso é muito importante para quê? Para você manter o seu corpo saudável e, principalmente, a sua mente. Por quê? Porque isso vai manter você feliz, vai manter você no caminho. Agora você começa a engordar um pouco de novo, começa a ficar mais fraca, relaxar, começa a ficar triste, começa a achar que depois eu faço outra cirurgia. Eu falo, não, agora você vai crescer e evoluir como pessoa. Valeu, doutor Denis. Inclusive, deixa eu te dar uns parabéns aqui, produção. A Marcia Cordeiro disse que ela já fez quatro autoplastias, implante de silicone, lipoabdômen. Por conta da autoestima, ela já fez várias cirurgias. Ela está muito feliz. E coisa boa? Legal, bacana, muito bom. Parabéns, minha lindona. E eu vou com o doutor Denis para um rápido intervalo comercial. Muito obrigada pela sua participação, compartilhar essa energia boa, autoestima. E falando de cirurgia plástica, eu quero você na volta. Porque a gente vai falar sobre diabetes, hipertensão, tireoide. E você está aqui, convida.